Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Hora do Iniciante. Tema de hoje, ouro. Vamos aprender a negociar o ouro. É mais uma alternativa, uma possibilidade em momentos de incerteza para você também poder diversificar a sua carteira de investimentos. Mas antes de começar, já vai deixando o seu joinha. Aproveita também para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E bora! Vamos lá, vamos começar. Vocês sabiam que é possível negociar ouro pela B3? E também, é possível você ter o ouro físico, você ter as barrinhas na sua mão? Pois é, esse é mais um produto que a B3 disponibiliza tem as duas possibilidades. Você pode ter o ouro físico, as barrinhas na sua mão, ou simplesmente o financeiro. Ou seja, se você quiser especular com ele, fazer operações de curto prazo, também é possível. E se você quiser ter apenas aqui o lastro em ouro, sem retirar as barras também, é perfeitamente possível. Bom, basicamente, existem três tipos de contratos de ouro que a gente pode negociar através da B3. São contratos padronizados, ou seja, então o ouro tem que ter aí uma característica, ele tem que ter 99,9% de pureza, tá? Então tem aí uma característica, ouro fino. E o padrão, né? O padrão, ele é em lingotes de 250 gramas, ou em barras de 1 kg. Então se você quiser o ouro físico, ou são lingotes aí de 250 gramas, ou de 1 kg. O ouro físico só tem aí nesses dois tamanhos. Porém, você pode negociar outras quantidades também, tá? Então basicamente a gente tem o ouro OZ1D, que é esse de 250 gramas. Cada contrato equivale a uma barrinha de 250 gramas de ouro. Ele é cotado em reais por grama, tá? Então a cotação que vocês enxergam, ela está em reais para cada grama. Portanto, para saber se for um contrato, então eu vou pegar o valor e multiplicar por 250 para chegar no financeiro, tá? Ele é, depois da vírgula, tem três casas decimais, tá? Então, digamos, ele é cotado aí, você pode colocar variações de milésimos, tá? Então, ele é cotado com três casas decimais. Bom, esse é o contrato principal. Em cima dele, a gente tem também o contrato de 10 gramas, que é o OZ2D, tá? Que ele também é negociado. E o menorzinho de todos, mas também o menos líquido dos três, que é o OZ3D. Então, cada contrato, ele equivale a 0,225 gramas de ouro. Esse tipo de contrato, diferentemente dos outros produtos do mercado futuro, ele não tem vencimento, tá? Vocês já estão habituados com dois contratos, mini índice e mini dólar, principalmente, que tem aí um prazo onde tudo tem que ser encerrado. No caso do ouro, não tem vencimento. Então, ele é um contrato aí vitalício. Portanto, diferentemente também dos outros produtos, nesse daqui, você precisa ter o financeiro todo dele. Não apenas uma parte, como acontece com os outros produtos com vencimento, tá? A liquidação financeira é a mesma dos demais produtos do mercado futuro. É D mais um, tá? Então, o financeiro, ele é liquidado logo no dia útil seguinte, tá? Se você comprou, você vai ter que pagar no dia útil seguinte. Se você vendeu, você vai receber no dia útil seguinte, tá? E aí, depois, você escolhe se você quer ter o produto físico na sua mão ou não. Eu, particularmente, não gostaria de guardar ouro em casa. Prefiro aí guardar esse metal precioso num local bem seguro, né? Porque, realmente, aqui o risco é muito grande. Guardar ouro em casa seria quase que a mesma coisa que você guardar dinheiro embaixo do colchão, que era feito lá bem antigamente mesmo. Mas, se quiser ter as barrinhas físicas, é possível, tá? Então, você teria que entrar em contato com a B3, verificar onde tem uma instituição credenciada para guarda desse metal. E aí, você vai lá, por exemplo, seu certificado e retira as suas barrinhas. Lembrando que o físico não dá para você serrar uma barrinha, tá? Se você tiver uma quantidade inferior a 250 gramas, não vai ter como. Para retirar o físico, você tem que ter pelo menos 250 gramas. Importante frisar também o seguinte, tá? Como esse ouro tem que ter 99,9% de pureza, então, o financeiro, a parte financeira que você negocia é em cima do ouro mesmo e não da sujeira do ouro. Exemplo, um lingote de 250 gramas, com esse teor de pureza, ele vai ter 249,75 gramas de ouro mesmo. Então, você está pagando em cima dos 249,75 e não em cima da sujeira, né? Que seria a barrinha aí de 250 gramas. Bom, custos operacionais. Quanto é que custa para negociar o ouro? Em termos, vamos começar pela taxa de corretagem. A taxa de corretagem que a B3 apresenta e passa para as corretoras é de 0,4% sobre o volume financeiro, tá? Então, não é uma corretagem fixa, como vocês estão acostumados com ações, por exemplo, tá? Na Rico, ela cobra R$10,00 de taxa de corretagem. Então, é 0,4% sobre o volume financeiro. E em operações de day trade, ela permite que você também faça day trade com ele, 0,1%. Se você conseguir liquidez para fazer um day trade, né? Liquidez é um produto que tem uma liquidez um pouco menor, mas se você fizer day trade com ele, 0,1%. Tem que ser day trade, 0,4%. Temos também os emolumentos, que é a parte que a B3 recebe. Os emolumentos, eles são de 0,632% em cima da taxa de corretagem. Você pega o valor da corretagem, multiplica por 0,00632, você vai chegar na parte que a B3 está recebendo. Falta ainda a taxa de custódia, tá? Por ser um produto aqui, um produto muito visado, né? Então, ainda mais aqui, medidas de segurança em cima dele para a guarda tem que ser tomadas. Você paga também um valor aí para a B3 referente à taxa de custódia, enquanto você tiver o produto guardado por ela. Bom, a taxa de custódia, pessoal, ela é calculada, tá? Pela, você vai pegar aqui, tem uma fórmula de cálculo, onde ele começa com o primeiro dia e vai até o último dia do mês. É uma somatória. Aí você vai pegar o preço médio de cada dia, multiplicar por 0,121% vezes a quantidade de ouro, sendo que tem que ter um mínimo de 100 gramas, tá? E divide isso por 30. Então, soma todos esses valores, você vai chegar no que você vai pagar de taxa de custódia para a B3 para ter aí esse produto guardado, tá? Então, tá aí, pessoal, tá aí mais uma alternativa de investimento para vocês, tá? Muita gente aí, em situações de certeza, se protege utilizando como moeda forte o dólar e, eventualmente, até o euro. Então, tem também o metal ouro aí, caso vocês tenham interesse, e também pensar no ouro como uma forma de diversificar. Tá aí mais esse produto que vocês também podem negociar aqui através da B3. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Deixem aí os comentários de vocês. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu.